Programa livre para todos os públicos. 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 Quando a tarde desce, o sol desaparece, levando o João, e na manhã seguinte, quando o sol descobre, o João se levanta, e na sua tragação, e na sua tragação. Ó, eu comecei a trabalhar com salgado, o meu caçura tinha 6 anos, ele tá com 30 anos. Quatro horas da manhã você pode vir aqui, o que você me acha aqui? Quatro horas da manhã, meu carro tá encostado aqui. Aqui é fixo, todo sábado eu tenho esse ponto. Eu, três e meia da madrugada. Cinco horas da manhã. Eu cheguei aqui sete anos. Eu cheguei aqui às quatro horas da tarde. Não, vem eu e meu pai. Eu, meu pai e dois títulos. Cinco horas. Tem sozinho. E esse menininho ainda sozinho? Esse é o meu, eles vêm mais tarde. Eu trabalho das sete às cinco. Eu tenho quatro anos, em média. Ela tem um ano mais ou menos, depois a gente casou que ela começou a agir. Há 16 anos. 16 anos que a gente vende aqui na rua. Já, mais de quatro anos já. Na feira você tiver uns seis meses mais ou menos. Na feira tem uns 52 anos mais ou menos. Dois anos. Aqui nesse local vai fazer um ano. Já trabalhei na outra. Aqui eu trabalho em feira. Eu vou dizer a você que deve ter uns 30 anos mais. Aqui? Eu tenho 30 anos de feira. Aqui. Aqui. Uma vez que nós chegamos aqui, já não é feira. Aqui já descaracterizou a feira. Feira chama-se feira livre. Então, livre é lá. Isso aqui, querendo ou não, é um mercado. Que não funciona como precisa. Porque isso aqui é um ambiente muito ansioso. Para ter um evento por semana. Quatro eventos ao mês. Então, o desgaste é muito grande. Isso aqui tinha que ampliar isso aqui melhor. E acomodar mais coisas aqui dentro. Que tem como acomodar. Igual nós temos ali o César. Dá. Dá um rendimento bom. Dá para levar, né? Mas parece que depois que ela veio aqui para dentro, ficou bem mais fraco, sabe? Quando eu era do lado de fora lá, vendia melhor. Agora não. Ficou um pouquinho fraco, mas dá para levar. Fica tudo encostado ali, ó. Nessas bancas. Cachote. Fica tudo aí. Muito bom. Depende. Para mim, qualquer lugar que está no trabalho vai me dar bom. Aqui e lá, tudo é a mesma coisa. Aqui é mais confortante. Aqui é mais confortante, mas agora lá vende mais. No momento é melhor. Então, você tem mais que reivindicar seus direitos uma vez que você paga por isso. Mas eles falam, não, João. Se você ver isso para a gente, dá o que você fizer lá, a gente resolve. Mas muitas vezes também abandona a gente. Porque isso aqui quando estava nascendo, eu não queria entrar. Não, porque não estava dentro do que precisava. Pois eles me abandonaram. Eles entraram. Aí eu falei com ele, hoje nós sofremos juntos. Por que vocês me trouxeram para o sofrimento? Porque senão ele ia inaugurar aqui vazio. Comigo aqui jamais. Aqui para mim melhorou bem. Porque eu estou vendendo bem, né? Graças a Deus. Ninguém reclama. O pastel é muito gostoso. Minhas coxinhas são muito gostosas. São tudo feitos com carne de peito. E só com o erro que nós viemos para cá forçado. Porque eles não deixaram nós fazermos a feira lá na rua e nos forçaram a entrar aqui dentro. Não, vender vendi igual. Aqui está sendo melhor para o barracão, né? Que é igual sábado, estava chovendo muito. Deu para a gente trabalhar normalmente. Não normalmente, porque não teve tanta gente. Mas foi bem melhor que lá embaixo. Mas para vender está do mesmo jeito. Eu não acho que melhorou nem piorou em nada, não. Aqui pode nascer aqui lanchonetes. Igual tem o mercado municipal em Belo Horizonte. Está lá o mercado modelo. Está em Belo Horizonte. Desativou, nasceu a CEASA. E nós temos o mercado municipal. Olha lá ruim aqui. Tinha chuva, né? E ficou muito bom. Ficou melhor, mas assim... Aqui é muito quente, muito abafado, mas está bom. E visto que nós pegava chuva, sol demais, né? Está tranquilo agora. O cara está passando a rua, nem está pensando em ferro. Mas vê que é movimento, para. Com curiosidade. Aí vem uma coisa, gosta e leva. E aqui, como é que vai parar? Aqui está fechado. Ele dá um galpão. Ele nem sabe o que está tendo aqui. Ele não conhece. Entendeu? Agora, ele sabendo que lá tem a ferro, é uma coisa. Mas quem não sabe, é só de passagem e ele gosta. Mas na forma de lá vai caminhando aqui, eu não acredito nunca que ele vai chegar dentro do que ele vai ser. Mesma vez que nós não reunimos aqui, tomou uma atitude com relação a isso aí. A gente vendia seis quilos de polvilho e biscoito. Aqui só vendo três. Aqui ficou melhor. Então 50% da nossa venda aqui dentro. Mais ou menos toda semana é a mesma média de venda. Aqui dentro melhorou muito. Apesar assim, um pouco abafado, mas em vista de lá fora está bem melhor. Ficou melhor com a do barracão. Apesar que aqui dentro é bem quente, mas de todo jeito ainda é melhor, que não bate o sol, né gente? Feira aqui dentro, a gente percebe assim, que deu uma estabilizada. A clientela é fixa aqui dentro, não é do mesmo jeito que era lá fora. Pra mim, qualquer lugar que trabalha pra mim tá bom. Foi muito bom mesmo. Comecei a fazer feira lá na... Lá da Dom Presegundo. Depois fui lá pra rua do Correio lá, do Ribeiro. Depois nós fundamos a CEASA. Acho que melhor é a CEASA, fez a CEASA. Depois voltou pra aqui. Agora fez a feira livre ali. Só voltou pra aqui. Toda feira eu passei em quase todos. Com relação ao banheiro aqui, eu tive dificuldade no passado, que não vinha ninguém da limpeza aqui, nem a menos da prefeitura. Porque nós pagamos impostos. Eu paro. Rigorosamente disso. Eu trabalho voluntariamente. Os feirantes que me ajudam com o real, né? E os materiais eu compro assim, o dinheiro com o recado. Entendeu? É assim que é a limpeza aqui no banheiro. E cada pessoa que chegar aqui eu pago cinco centavos. Vai lá na porta. Então o nosso banheiro aqui era um cubuto que não tinha tamanho. Então nós tivemos que pagar. Eu pago do meu bolso pra manter limpo. O banheiro que é patrimônio público. O limpo ficou o período todo agora passando pano, entendeu? Entra, suja ou limpo. Eu torno a entrar, eu torno a limpar. É o tempo todo que eu limpo. Até terminar a feira, até dar uma hora da tarde. O que tá faltando é união. Porque onde a união há força. Se duvida em tecururu. Tem bós, caneiro e pó. Se duvida em tecururu. Tem cesto, balaio, coda, tamanco, greia. Tem boi, tatu. Tem fumo, tem tavaqueiro. Tem dor de chifre e depois é puro. Caneco a curva inteiro. Perneira, boa e mel de Uruçu.